Beber uma cerveja depois do expediente ou celebrar uma conquista com um brinde em família. Situações normais para a maior parte das pessoas. Mas e quando não existe um limite para o consumo do álcool? Parar depois do primeiro gole não é nada fácil para quem sofre de alcoolismo. O alcoolismo está dentro do contexto da dependência química. Então, o alcoolismo é o quadro de dependência ao álcool. E como é que a gente sabe que uma pessoa é dependente? Como é que a gente sabe que aquele uso não é mais simplesmente um uso social? Ou que a pessoa não está simplesmente abusando de vez em quando do álcool? A gente tem alguns critérios. Vou citar alguns para você. Quando, a despeito de vários prejuízos, chegar atrasado, problemas dos relacionamentos, brigas, a pessoa tem várias complicações por conta do álcool e mesmo assim ela continua bebendo. Quando a pessoa já tentou parar de beber várias vezes e ela não consegue. Porque muitas vezes ela também pode desenvolver sintomas de abstinência. O que é abstinência? Quando ela tenta ficar um período maior sem beber, o corpo dela sente falta da substância. E no caso do álcool, por exemplo, começa a ter tremores, sudorese, alteração da pressão arterial e algumas vezes podendo gerar até convulsões. Então, consequências negativas que não são valorizadas. A abstinência. Um outro critério é o critério de tolerância. Ou seja, algumas pessoas precisam de quantidades cada vez maiores do álcool para ter o mesmo efeito. Um outro critério que a gente tem é o critério de estreitamento de repertório. O que é isso? Todos nós temos vários interesses na vida. A pessoa que está se tornando dependente, ela começa a encaixar o álcool em todas as circunstâncias. A gente costuma brincar, né? Bebe porque está feliz e bebe porque está triste. E o álcool tem que estar presente em qualquer contexto. Se eu chamo para uma festa e não tem bebida, eu não vou porque, ou não pode beber, porque aquilo, o meu repertório está muito estreito. A minha faixa, o meu leque de interesses é muito curto. Tudo tem que envolver o álcool. A exposição ao álcool, até por ser uma droga lícita, né? Ela está presente na nossa sociedade, o que facilita essa aproximação. Com o álcool, na mais tenra a idade. No Brasil, esperamos de 6 a 10% da população em uso abusivo de álcool. No mundo, são em torno de 73 milhões de pessoas com problemas relacionados ao álcool. E cada vez, hoje, mais precocemente. O álcool está na família, nos ambientes sociais, enfim. Isso acaba facilitando o início, né? Eu tive um problema muito sério com a bebida, aos 6 anos de idade. No final de ano, meu pai comprava bastante bebida. Então, Natal era aquela festa, né? No interior, aquela coisa de louco. Regada, muita bebida, essas coisas. E meu pai comprou um garrafão de vinho daquele licoroso, aquele vinho doce. E eu e mais alguns garotos lá achamos aquele garrafo que começou a beber. Os meus amiguinhos beberam, pararam, foram embora e ficaram sem problema. E eu quase que tive um coma alcoólico com aquela primeira incursão no álcool. Quando eu fui para o quartel com 18 anos de idade, aí meu alcoolismo se intensificou. Eu comecei a beber mais pesadamente, a ter mais problemas com o álcool, né? Já passei a ter... fui detido no quartel por causa de problema de alcoolismo. Então, já comecei a ter problemas sérios com o álcool. Mas nessa época você se dava conta de que era um problema? Ou você achava que não era um problema? Não, eu achava que eu estava curtindo a vida, eu achava que era normal beber. Foram necessários aí, vários anos para frente, para eu ver que o alcoolismo é uma coisa que mata. A gente não pode falar exclusivamente de um único fator. Talvez em alguns indivíduos fique claro que aquela variável foi mais preponderante. A gente sabe que existe uma influência hereditária. Filhos de pessoas que bebem ou que têm alcoolismo, dependência ao álcool, têm uma tendência maior a desenvolver dependência ao álcool. A gente tem também uma questão metabólica. A gente sabe que pessoas que metabolizam muito rapidamente o álcool têm uma tendência logo cedo a beber e não se sentirem mal com o álcool. E isso faz com que elas acabem se arriscando mais e consumindo cada vez mais quantidades maiores de bebida. E a gente tem também fatores individuais da pessoa. Pessoas que têm problemas emocionais e problemas psicológicos, elas buscam o álcool como uma medida de se automedicar, de dar conta das suas emoções negativas. E a gente tem também, indubitavelmente, a questão cultural. O álcool é uma droga valorizada. Ela é não só permitida como valorizada. A gente tem um certo glamour diante do álcool. Então, se você não bebe, você é visto de uma maneira negativa. Você é visto como bobo. Você não faz parte da turma. Então, esse é um apelo muito grande para as pessoas começarem a ter o primeiro contato com o álcool. Não é o suficiente para as pessoas desenvolverem a dependência, mas nas pessoas suscetíveis ou vulneráveis, é um gatilho, é um primeiro passo que pode desencadear na dependência. É muito comum as pessoas dizerem, mas eu bebo socialmente. Ou socialmente a todos os dias. Então, hoje porque eu estou feliz, amanhã porque eu estou triste, hoje porque eu estou com amigos, amanhã porque eu estou sem ninguém, enfim. E aí nós estamos falando de uma relação psíquica subjetiva do sujeito com a droga, no caso do álcool. Além dos fatores ambientais. Fazer uma comemoração, ela é movida a álcool. Então, isso acaba levando a uma maior facilidade e o sujeito não consegue identificar que o uso que ele está fazendo da bebida está se tornando cada vez mais frequente. Ele toma uma dose, ele vai necessitar tomar mais e assim sucessivamente. E ele não percebe que ele está entrando num ritmo crescente de uso do álcool. Algumas vezes o sinalizador externo, a família, o ambiente, ele pode ajudar nesse sentido. Mas aí também irá depender dos fatores da personalidade desse sujeito de encarar aqueles sinais de alerta como um sinal de que ele está usando abusivamente do álcool. Eu me casei com 27 anos. Tive uns 3 anos de um ano. Uma vida muito difícil ao lado da minha esposa. Muito, muito difícil. Tivemos desentendimentos sérios, problemas sérios. Perda de emprego, perda de autoestima, perda disso, perda daquilo. Sempre perda, sabe? Nunca ganho. Por causa do álcool? Por causa do álcool. E chegou uma ocasião que eu parei de beber no estanque, assim. Sozinho. Ah, não vou parar de beber. Aquela coisa ali. Fiquei 2 anos sem beber. 2 anos e um pouquinho. E de repente voltei a beber de novo. Quando eu voltei a beber, nasceu a minha filha, que... ela tem 32 anos também. E eu fui lá na maternidade, eu já tinha voltado a beber, já estava com a pátrica toda. E eu fui lá visitar a minha esposa, fui visitar lá no hospital. E eu não voltei nem para buscar a minha esposa no hospital. Fui bememorar. Fiquei 3 dias bebendo, sumido. Minha esposa teve que pegar táxi, minha sogra foi lá buscar, aquelas coisas assim. Muitos dependentes do álcool, dependentes químicos, têm o que a gente chama de crenças de onipotência. Eles vêm a si mesmos, têm um autoconceito de si mesmos e da sua relação com a bebida, um tanto quanto distorcido. Então, eles precisam se auto-enganar. Eles meio que mentem para si mesmos e acabam tentando acreditar naquela mentira, porque é um mecanismo de defesa, para não entrar em contato com a sua própria dificuldade, com a sua vulnerabilidade. Na cabeça deles, assumir uma dificuldade é sinal de fraqueza, é sinal de inferioridade. Eu não quero me sentir julgado dessa forma e eu não quero me ver dessa forma. O que a gente precisa estimular é que ser forte, ser resiliente, é você abraçar a sua vulnerabilidade, é você aceitar que todo mundo vai ter um ponto fraco e alguma dificuldade e encarar isso de frente é um ato de coragem. Então, essa visão distorcida tem a ver com essas características psicológicas do próprio indivíduo e também com o fato de o álcool ser uma droga que é lícita. Então, o consumo passou batido e foi ocorrendo de maneira abusiva ao longo de anos. E você não precisa se esconder para usar o álcool. Pelo contrário, você usa o álcool em momentos de celebração. Há um reforço positivo para o consumo do álcool. Então, isso faz com que, muitas vezes, também, a dependência vá se instalando de maneira lenta e que a pessoa não vá perdendo um pouco os critérios, os parâmetros de que a coisa está saindo do controle. Em geral, a pessoa busca ajuda e aí ela se identifica como uma pessoa que está em situação de uso abusivo quando os sintomas começam a se tornar físicos ou psíquicos. Então, ou problemas de saúde, como o câncer, por exemplo, ou problemas no fígado, que são os mais frequentes, síndromes hepáticas, ou os problemas relacionados aos distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Então, em geral, as pessoas só buscam, infelizmente, o tratamento quando elas identificam ou outros que estão ao seu lado e identificam essa relação com as questões orgânicas.